Quem viaja pela BR-277 em Cascavel no Paraná tem a opção do restaurante Lanchonete Parada do Mano, um dos melhores pastéis de queijo de Cascavel. Então lembrando você amigo viajante que vai viajar aqui sentido Curitiba-Foz do Iguaçu passando por Cascavel no Paraná, você tem a excelente opção do maravilhoso atendimento do restaurante Lanchonete Parada do Mano.